E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, a conversa que o Gilberto e a Carla tiveram foi bem longa, foi bem intensa E vamos ver aqui a Carla dizendo para o Gilberto que ele foi duro e foi cruel Vamos assistir? Vamos! Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal Precisamos bater 80 mil inscritos, tá certo? Então se inscreve aí, a gente tem até o final do mês para bater essa meta A gente vai conseguir com muita facilidade no ritmo que estamos indo Então se inscreve gente, ajuda aí o canal Falta 8 mil inscritos, a gente vai conseguir, se Deus quiser, tá certo? Bom gente, também temos a meta do Instagram Que é 100 inscritos até o final do mês 100 seguidores na verdade Vamos lá ver como é que está o Instagram, ver se tem gente nova seguindo Se tiver gente nova, a gente dá aquele abraço Aquele abraço querido que a gente sempre dá Mônica Soares, forte abraço, acabou de seguir 21 segundos atrás Gilzina, forte abraço amiga, beijão para todo mundo aí Tá aí na Matos, forte abraço Da Aurielia, que eu acho que essa aqui eu já dei um abraço Gente, novos seguidores Beijão a todos, criamos hoje Estamos com aí, o que? 62? 62 seguidores Eita vitória, né gente? Eita nós Vamos ver aqui agora Cruel mesmo Chamou o Gilberto de Cruel, a Carla Eita nós, vamos ver Foram duras de ouvir Eu não esperava mesmo Não esperava Eita nós Mas eu acho que assim, agora é momento para todo mundo repensar Ainda está retado Não, sim E não, eu estou triste comigo mesmo E por isso que eu estou repensando Se eu não sentir, se eu não pedir desculpa Porque eu sou assim, eu só falo o que eu sinto de fato Mas é o que eu estou sentindo agora Por isso que eu estou pedindo desculpa Então Eita Eita nós A Carla Ficou afiada nessa conversa, hein Carlinha ficou afiadíssima nessa conversa Chamou o Gilberto de Cruel, cara Cruel, mano Eita nós O que você acha sobre os comentários da Carla? Tem procedência? Procede? A mulher está sendo verdadeira? Eu acredito que ela está sendo verdadeira só com o Gilberto, gente Porque com a Viih Tube ela poderia muito bem massacrar mais Mas ela passou mão na cabeça Falou, ai, você é matura para muitas coisas aqui dentro da casa Você é uma pessoa matura para alguém que tem 20 anos de idade Enfim Também chamou ela de matura Mas passou pano depois, né Passou a mãozinha na cabeça para não ficar muito dodói A Viih Tube, porque a Viih Tube cai em plantos E chora e blá, blá, blá Enfim Gente, se inscreva no canal Segue a gente lá no Instagram, tá certo? Faz a gente bater nossas metas Muito obrigado a todo mundo que está ajudando aqui o canal a crescer Um forte abraço E que Deus abençoe todos vocês, gente Que Deus abençoe todos vocês Vocês são maravilhosos Eu tenho muito carinho Muita admiração Por cada um desses arretados Que são inscritos aqui no canal, tá certo? Forte abraço Voltamos mais tarde com mais vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau